Olá, boa noite! Seja muito bem-vindo a mais um Próso Cultural, que acaba de começar aqui na TV UESB. É noite de quinta-feira e, claro, mais um bate-papo super bacana para você. No programa de hoje, eu converso com o pessoal da banda Distintivo Blue. E aqui eu recebo o Plácido, o Romulo e o Lavos. Pessoal, sejam bem-vindos ao Próso Cultural. Obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar de volta ao programa aqui de vocês. Bom, essa aqui é uma versão reduzida da Distintivo, né? Tem mais músicos que acompanham a banda. Essa é uma das subdivisões da banda, que a gente deu esse nome de subdivisões, para que a gente pudesse tocar em lugares onde a banda inteira seria difícil. Então a gente dividiu algumas equipes, uma delas é essa, que é a Distintivo Blue Acoustic Trio. Bom, e da formação completa da banda, quem é que está faltando aqui no programa? Bom, está faltando o Rodrigo Bispo no baixo e o Neftal Bittencourt baterista. Bacana. Da banda fixa. Às vezes, quando o show é muito grande, a gente ainda coloca um naipe de sopros. Mas eles não são da banda fixa. Bom, a Distintivo, ela nasceu em 2009, mas a trajetória de vocês vem de muito antes, né? Quero saber como que é essa história até o nascimento da Distintivo Blue aqui em Conquista. Bom, muito tempo atrás, existia uma banda chamada The New Old Jam, que era eu e Rômulo e outro pessoal. E a gente tocava rock setentista. Eram bandas irmãs, na verdade. O nosso baterista era Tomás Oliveira, que também já assinou algumas das músicas que a gente gravou. Ele era baterista da The New Old Jam e da MP Blues, antigamente. Depois, o tempo passou, a MP Blues virou Café com Blues, a The New Old Jam, uma parte virou a Distintivo Blue. E aí, também tinha Camilo Oliveira, que era a guitarrista dessa banda antiga. Os três vieram com a proposta de montar uma banda de blues. Primeiro, a gente não pensou em fazer uma banda autoral, era mais para tocar os clássicos mesmo. A gente não pensava em escrever, mas aí veio a necessidade natural. Bom, e como que foi trazer uma banda de blues no cenário de Conquista? Como que, no nascimento da Distintivo, como que era trabalhar com blues aqui na cidade? Bom, foi bem difícil. A gente lutou bastante, principalmente para conseguir os outros integrantes da banda, um baixista, um baterista. A banda trocou de formação umas 20 vezes, sem exagero. Até que a gente chegasse a essa formação, que a gente entende que é definitiva. A gente já vê a banda de uma forma bem mais estável. Então, a principal dificuldade foi achar os músicos. E aí, a partir disso, achar lugar para tocar, que aí até hoje não tem como fugir, né? Na Bahia, tocar blues sempre vai ser complicado. Bom, então, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho do som de vocês, vamos ouvir uma música? Bom, a gente vai tocar uma música chamada 12 Horas, que é a primeira faixa do nosso novo disco, chamado Todos os Dias. A gente lançou em setembro agora. Vamos tocar um pedacinho dela aqui para vocês. Vamos lá. Linda garota, boa assim que você é Olhe meus olhos, que eu já posso te ver Me dê a mão E vem comigo Esquece um pouco deste mundo De correr perigo Não tenha medo Você não vai se machucar Oh, o que eu preciso Oh, é demais Doze horas contigo Eu brindei Eu brindei Eu brindei Aí, bacana De quem é a composição dessa música? A letra é minha e o instrumental foi da banda inteira A banda inteira que ajudou A gente tem o hábito de quando a gente ensaia, a gente leva um celular ou tablet e deixa gravando Para o caso de se acontecer alguma coisa, a gente não perder o raciocínio Então, no intervalo de uma música e outra, acho que Camilo puxou esse riff de guitarra Todo mundo correu atrás Eu tentei solfejar alguma coisa lá E depois levei para casa e tentei montar a letra em cima do que eu fiz Solfejando Um dia a gente vai lançar isso Legal Você falou sobre a dificuldade de se trabalhar com blues aqui na cidade Mas hoje a trajetória de vocês já é bem construída E vocês são um dos principais representantes do blues no Brasil Fora do eixo Rio-São Paulo, né? Como que é fazer parte desse cenário? Bom, assim, para a gente foi como o Clácido disse, né? A gente não tinha muito a pretensão de um projeto autoral, né? A gente estava querendo cantar os standards do blues E, ao longo do tempo, a gente vê esse resultado E isso é fantástico, né? Porque sair de uma cidade do interior, da Bahia, do Nordeste, né? E ser referência hoje para muitas bandas do país E estar dentre muitas bandas que são referências de blues no país Então isso é gratificante E ver que o trabalho da gente está funcionando, né? Está chegando a algum lugar Acho que um mês atrás Eu vi uma postagem de um site Que ele tem até um perfil no Facebook E eu fiquei feliz com isso Que a gente foi citada, a Distintivo Blue Foi citada como uma das bandas Das melhores bandas do país No segmento do blues, né? Então isso deixa a gente bem feliz E... É um site de referência É um site de referência, é Que é um site... Ele aborda várias coisas, né? Assim, não só blues, né? O Soul Ten Rock e tal Mas teve uma matéria O administrador do site também Publicou uma matéria falando da gente Falando do disco, né? Falou o que ele indicava E falando das bandas que em 2015 Ele ouviu e valeu a pena ter ouvido Então isso é bacana, né? Bacana E até no próprio site de vocês Vocês fazem esse trabalho de formação de público, né? De indicação de bandas do gênero também Isso, é como se fosse uma enciclopédia, né? De bandas Porque, assim, a gente também entende que Uma banda, ela não anda sozinha, né? Então você está dentro de um segmento Então a gente tem que ter apoio Hoje em dia com essas mídias digitais, né? Com internet, com globalização e tudo mais A gente tem que construir uma rede E por conta dessa construção da rede A gente vem tendo oportunidade de tocar fora De Conquista, né? Que foi como o Plácido diz Aqui em Conquista, os espaços para banda Ele é complicado Complicado São reduzidos, né? São reduzidos e questão de cachês e tudo mais, né? Mas, assim, fora daqui a gente tem um reconhecimento As pessoas, quando vão fazer alguns eventos Entram em contato com a gente E às vezes falam assim Que nós fomos a primeira banda que eles pensaram em ter no evento Então isso é resultado dessa rede, né? Então a gente tem público no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa Então, assim, é uma rede, uma construção que também não vem do dia pra noite, né? A gente tá aí desde 2009 já com esses percalços, esses entre-side integrantes Mas a gente já vem aí com um processo de seis anos de banda, né? Então é uma construção que a gente vê que tá dando certo E o mais bacana é defender no blues com um repertório autoral, né? Autoral e outra coisa também A gente vem fazendo o blues em português, né? É claro que a gente tem algumas composições em inglês Mas fazer o blues autoral em português, né? Bacana Bom, a gente vai falar mais sobre o trabalho da Distintivo Blue ao longo do programa A gente vai pro intervalo agora Você aí de casa continua com a gente Tem mais o trabalho da Distintivo Blue aqui no Próso Cultural Até já Música